Sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura de caixas, estamos no Keydrop, o maior site de abertura de caixas do mundo hoje galera E eu vou entrar aqui nessa página de batalhas, de caixas, pra fazer umas batalhas aqui com vocês Onde o foco vai ser ganhar algumas facas legais pra gente sortear aí no canal Bom, eu vou fazer batalhas com as caixas que eu mais gosto, então já pega a visão aí Eu gosto bastante dessa caixa Serpent, acho que drop umas coisas legais E eu vou progredindo aqui ao longo do vídeo, vou colocar 3 caixas Cobras também Criei a batalha, vou aumentando o valor das caixas que a gente vai batalhar aqui E vou batalhar contra os bots aqui, que daí já acelera um pouco Vamos lá, tenho que pegar as melhores skins pra ganhar essa batalha e começar o vídeo bem Primeira caixinha Serpent, a Kawa Island Rebel, de 51 dólares Beleza, veio o Minimum War, estamos numa vantagem razoável aí Segundo skin veio uma M4A1S Hyper Beast Putz, essa Aka Blue Sport que dropou aí no meio e me ferrou Terceira caixa Serpent, médio E agora são 3 caixinhas um pouquinho melhores do que essas Serpent, essa caixa Cobra Começou com a Casimove, boa, só que veio o Volt meio ruimzinho Segunda caixa Uma K Aquela Lightning Strike ali já levou GG, mano, tinha que ter caído pra me lá esse Strike Comecei perdendo a primeira batalha Vamos fazer uma batalha com algumas caixas mais baratas ainda No início, por exemplo, essa caixa Fang aqui E aí como a gente economiza de uma certa forma com as primeiras caixas Eu vou colocar uma caixa mais cara no final Opa, tem caixa nova Caixa Dodge Essa eu não tô ligado, não abri nunca essa caixa Mas eu vou colocar uma Veste no final pra finalizar E a caixa da Medusa Vamos que vamos Tá valendo Ó, 5 caixas Fang Podem vir skinzinhas boas E se vier alguma faca a gente já garante a batalha Primeira skin bem, mais ou menos Vamos lá Segunda caixa vai dropar uma skin mais ou menos de novo Tá na hora de virar, mano Bora Yes Faca É isso que eu tava precisando, mano Agora é muito difícil a gente perder, cara A não ser que alguém drope alguma coisa muito boa na caixa da Medusa Mas a gente tá com 400 dólares Mais ou menos 350 dólares de vantagem Tudo certo aqui na última caixa Fang Agora eu espero que pelo menos algumas facas sejam dropadas Vamos ver Ganhamos Tá tranquilo, velho Foi uma navagem que veio pra mim 750 dolinho, mano E dá pra tentar um upgrade legal se a gente quiser Com essa Bowie Tiger Tooth Eu quero pegar umas facas Doppler Tá, eu acho que Doppler é o estilo de faca que a galera mais surte no CS E ó, já tem uma baioneta Doppler aqui Que daria pra gente fazer um upgrade com 42% Mas se eu adicionar essa faca, essas duas USPs 69% Quase não tem como perder, velho Vamos fazer esse upgradezinho aqui pra pegar uma skinzinha melhor Eu acho que vai dar tudo certo A chance tava bem tranquila Podia ter colocado 10% de chance que eu ganhava, mano E era um lucro maior Mas garantimos a primeira das facas legais Que eu quero deixar aqui pra sortear pra vocês Que é uma baioneta Doppler Bom, de volta nas batalhas Tivemos um lucro agora, né Um pouco mais interessante E eu avistei uma caixa nova, cara Essa caixa Dodge Uma caixa que eu nunca abri na minha vida Aparentemente é uma nova caixa do evento Que está rolando no Need for Skins Vamos dar uma olhada no que essa caixa pode dropar Pra ver se ela não é interessante colocar ela na batalha Nossa, velho Gangner Raul Odd Lotus Várias facas Essa caixa me parece ser insana, velho Então no final dessa batalha Vamos colocar uma dessa caixa E olha, a caixa Feng me surpreendeu agora Porque ela foi muito boa, mano Vamos lá Uma chance aí de 33% da gente ganhar a batalha Do jeito que eu gosto Não é fácil Contra dois bots E a última caixa vai decidir tudo Tenho certeza Ó, começamos empatados Segunda caixa Empatado de novo Tá todo mundo igual Todo mundo igual Essa Alp Contained Bridge deu 40 dólares a mais ali Do que os itens que a gente pegou 50 dólares a mais Não foi tão bom ele ter dropado ela Mas tudo bem, cara Vamos lá Ele tá com 100 dólares o bot do meio E eu tô só com 30 Putz, ele dropou duas Alp Contained Bridge PQP Aí ferrou, velho Só se na última caixa dropar uma faca boa pra mim Beleza, mano Peguei uma Gutt e uma Doppler na caixa Feng, velho Qual a chance disso acontecer? E agora sim a última caixa Vamos ver Nossa, velho Esse bot tava com muita sorte, mano Cara, não acredito Que essa faca não veio pra mim Eu criei a mesma batalha, tá, galera? Mano, não acredito que a gente pegou a Gutt E depois não pegou uma faca boa na última caixa Foi uma luva mais ou menos, velho Peguei uma Cavuca pra começar O que já é uma vantagem legal Tamo com 100 dólares Segunda caixa Mano, esse bot do meio toda vez Grupando Contained Bridge Por que não vem na esquerda Contained Bridge, cara? Vamos lá Empatados aqui Tamo na vantagem ainda Por pouca coisa, mas estamos na vantagem Um cento aqui faz diferença, né, velho? Quem tiver mais no final ganha Tudo Quase dropou uma faca ali na direita Última caixa Feng Última chance de a gente dropar uma faca nela Não vai rolar Putz, eu não acredito que dropou uma M9 lore Na caixa de 250 dólares pro bot E pra mim não, velho E agora Ganhamos Por muito pouco, mas ganhamos Beleza Cara, eu acho que essas skins aqui Eu vou vender elas Porque não tem nada muito caro pra gente fazer upgrade Mano, na moral, tô muito confiante que com essa caixa Feng Eu vou dropar mais facas Mesmo sendo uma caixa barata Então eu vou fazer uma batalha aqui Com 10 dessas caixas Vamos dar uma acelerada Vamos direto ao ponto Vamos lá Segunda caixa Ainda não espero dropar nada muito bom É, não foi mesmo Na terceira caixa Será que já começa a vir coisa boa? Ainda não Tá todo mundo mais ou menos empatado E vai precisar dropar alguma coisa muito boa Pra desempatar No caso, acabou de dropar Que foi aquela Alp Containment Bridge Enferrei um pouco, velho Pra resolver essa parada É só dropar uma faca Então vamos torcer pra que venha pra gente Não veio Bora Bora que dá Bora que dá Nada de novo Veio uma Vulcan aqui no bot do meu lado Que podia ter vindo pra mim E agora ele vai ganhar Só por causa dessa Vulcan Quer ver? Putz, cara Peguei uma AK muito boa Mas ainda não tô ganhando, velho E a última caixa é a Esperança Alpezinha boa Mas eu acho que não vai dar Perdeu Vamos lá Pra gente pegar skins da guys Eu vou fazer uma batalha com duas dessas caixas do evento A caixa Dodge Se a gente ganha isso daqui A gente pega seis skins muito boas Para fazer upgrade Que possivelmente vai ter faca aqui, velho Vamos ver Primeira caixa E Tá bom Veio uma Luva Tão empatado Segunda caixa É hora da faca Que bosta Que bosta Repetir a mesma batalha, cara Putz, velho Sacanagem Veio duas skins Michurucas pra mim Tem que vir uma faca já de cara Vai E Beleza Ok 500 dólares a faca Se eu perder essa batalha, mano Eu vou ficar doido, velho Ganhamos, galera Beleza Garantido aqui uma batalha boa Que deu quase mil dólares Agora é hora de pegar Essa paracord aqui que acabou de vir E, mano Eu já peguei uma bioneta do Opler Eu vou tentar pegar agora Acho que uma estileto Tô entre a estileto Que teria 60% de chances Ou a ursos Que teria 73% Eu acho que a ursos É mais garantida, né, velho Pra gente não perder de jeito nenhum Bora, upgrade pra ursos 70% de chance E deu errado Meu Deus Vou fazer esse mesmo upgrade, cara Com 50% de chance Pra ursos Bora Tá safe Nossa Quase deu errado, velho E, bom Vou tentar um upgrade agora Com apenas 20% de chance Por outra faca Doppler Uma flip Esse eu quero acertar, mano Vamos lá Bora Tá na tela Deu bom Deu bom Deu bom 20% Velho Esse é um upgrade Que todo mundo quer acertar Na moral, velho Ó, galera Legal Montamos um inventáriozinho aqui Que tem 3 facas Dopplers Tá? 2 mil dólares Em facas O que foi um valor bacana E o objetivo desse vídeo Era exatamente pegar essas facas Pra poder fazer sorteios Pra vocês, tá? Eu acho que as Dopplers São as facas mais bonitas Eu tô com um monte de facas Slaughter Que eu tô pensando em fazer Um upgrade maluco Só que eu ainda não vou Revelar exatamente Como que vai ser Esse upgrade, tá? Porque, tipo assim Tem umas skins aqui Legais Que eu tô pensando Em tentar pegar, velho Tipo A gente tem Uma grana legal já Pra tentar pegar Alguma skin foda, velho Só que Essas facas Slaughter Eu não vou necessariamente Usar elas nesse momento As facas que eu quero usar São essas Dopplers Mas eu queria pegar Mais uma Vamos tentar uns Upgrades malucos, cara? A gente acertou 20% Será que eu consigo acertar Sei lá Um 5% Ó, vou tentar uma Doppler Um pouquinho mais, cara Que é a Huntsman, cara Será que 5% É muito difícil, cara? É difícil, né? Vamos tentar um Vamos tentar 5% Meu Deus Faltou Faltou um pouco Ó, vamos lá, cara 5% de novo For uma Shadow Daggers, ó Se eu acertar isso aqui Eu vou ficar muito feliz Bora 5% Difícil de acertar 5%, né, cara? Putz Eu quero ver se eu pego mais uma faca legal E eu pensei em fazer uma batalha Com uma caixa lore A caixa mais cara do site 1x1 contra o bot Porque, tipo assim Aqui, a chance de eu pegar uma faca muito boa E ainda levar a faca do bot pra casa é muito alta Então, vamos adicionar ele aqui E vamos torcer pra essa batalha dar certo, cara 3, 2, 1 Está na tela Duas facas boas A minha mais cara E Perdi pro bot, velho Não acredito que eu perdi pro bot Desse jeito Com uma faquinha lixo, velho Ai, que nem a mesma batalha de novo Vamos ver Está na tela Ah, perdi pro bot duas vezes, velho Eu não desisto nunca Ah, essa batalha aqui É a batalha que eu não devia estar fazendo, cara Vamos lá, velho Duas caixas lore Contra dois bots Bora, galera Primeira caixa Ah, na vádia não Se fosse aquela canambia Eu já tinha ganhado, mano Vai lá, segunda caixa E Ah, dropou uma coward de lotos no meio, velho Pra recuperar Eu vou fazer esse upgrade aqui Pra uma butterfly Doppler Eu acho que eu consigo recuperar um pouquinho Meu prejuízo 3, 2, 1 Está na tela 62% É uma chance muito boa, velho Sem mancada Ufa Mano do céu Achei que ia perder, velho Bom, deu pra montar uma coleção legal de facas Doppler Que era o que eu queria A butterfly vai ser a última que eu vou sortear pra vocês No próximo vídeo eu já vou soltar um sorteio Com, acho que, uma, duas ou três facas Doppler Talvez essas três ao mesmo tempo pra três vencedores Esse era o meu objetivo com o vídeo de hoje E tentar fazer um pouco de profit aqui Mas, tipo assim, ficamos elas por elas no fim do vídeo, tá? Porque eu perdi algumas batalhas E um outro upgrade que dava pra ter ganhado Eu queria fazer um upgrade de 5% Vamos ver se nos 48 do segundo tempo a gente não acerta, cara Eu vou colocar 10% 10% upgrade, eu acho que eu consigo ganhar Vamos ver 10% Vocês acreditam? Tá na tela Bora Meu Deus Quase que deu, velho Muito difícil de acertar upgrade difícil assim, cara Óbvio Mas, galera, estamos com uma coleção irada de facas Eu ainda não sei o que eu vou fazer com essas três carambres Talvez eu acabe sorteando uma delas pra vocês E as outras duas eu acho que eu já vou vender E fazer alguma doideira Mas, ó, temos cinco facas iradas que eu não quero pegar pra mim E sim fazer o sorteio Eu preciso entender direito como é que funciona aqui Essa página de giveaways do K-Drop Mas, galera, eu recomendo demais esse site Além de tudo que ele já proporciona Tem essa página de sorteios que vocês podem entrar a qualquer momento, tá? Não tem só sorteios do site Tem sorteios que youtubers fazem aqui E todo mundo pode criar um sorteio E é exatamente o que eu vou criar Tem algumas limitações aqui Algumas configurações Que eu tenho que colocar, por exemplo O limite máximo de usuários vai ser mil E eu tenho que escolher exatamente quantas facas eu quero Até o máximo de três facas Então, acho que a gente vai fazer um sorteio com essas três facas aqui Só que eu vou determinar certinho aqui A questão das caixas O que eu vou colocar pra vocês E no próximo vídeo Eu divulgo exatamente como faz pra entrar no sorteio E vou deixar o link na descrição Junto com o link do K-Drop Que é hoje o maior site de caixas do mundo Então, se você quiser colar aqui Para abrir caixas É só usar o meu código login Para receber um bônus na hora de depositar Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Falou! O que é que é que é que é que é bom? Obrigado.